Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Pra não perder nada mano, mas nada mesmo, e a gente tá chegando aqui né mano, aos 22, já deve ter chegado Tá chegando aos 30, não sei, mas deixe o teu like, se inscreve aí, que sempre no canal às 11h30 tem um Nerd React E às 19h30 tem um vídeo aleatório, jogando, fazendo alguma coisa basicamente, tá ligado? Então gente, deixa muito like, então já falei demais, hoje a gente tá aqui com um rap do Sanami Shinazugaiwa Do Demon Slayer, então Vendaval, Lex Clash, é nóis, lembrando o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Lex Então vai lá, dá aquela força, dá aquela moral e só vamos família, então mano, só vamos, deixa o like, se inscreve aí e acompanha Legal que eu esqueci de botar a tela direct né mano, palmas pro Rafael Caraca mano Caraca Caraca Caraca, gente, muito da hora mano, olha esse Pilar do vento é selvagem, um furacão, então joga tudo, eu sofro no ar De nenhuma luta eu irei recuar, eu sou o vento que expurgo mal Caraca 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 Então bata o testo mesmo e você fique caladinho E eu não digo que eu sou bom, mas eu quero você bem Rescrito com meu irmão porque quero ele longe disso Só quero te ver feliz, é isso que sempre quis O resto deixa comigo, o que eu faço é meu compromisso Eu nunca vou me reenter, você não pode me vencer Já não sinto mais temor, mesmo diante da lua superior Ainda que eu caia aqui eu cairei tem fã Pra que nunca mais veja uma família chorando Se for preciso eu dou minha vida, é esse o meu plano Com o caçador morre feliz, é o verão de churras Então joga tudo e sopro o ar Sem só sangue na minha mão Então joga tudo e sopro o ar De nenhuma outra eu virei recuar Eu sou o vento que expurgo o mal A rax no catar é o corte do vedaval E você sabe ele é em flash É isso aí, só vem comigo com A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve e me mostrar E sopro o ar Caraca mano Incrível Lex Caraca moleque Gente, incrível mano, incrível, não tem muito o que falar Lex Clash, olha Fazia tempo que eu não reagia aqui Dá uma nostalgia mano Enfim, sensacional Lex Lembrando família, o primeiro link na descrição vai ser o do Lex Então vai lá, corre lá Pra dar aquela moral pro cara também E gente, dá uma moral pra gente né Comenta aqui, se tu chegou até aqui, comenta Lex Clash Boda bagarai mano Comenta aí, é boda bagarai mano Então gente, deixa o like, se inscreve aí Compartilha esse vídeo com outros Com outras pessoas Pra mais gente conhecer o canal Ou não né Ou manda um vídeo favorito teu também Então gente, deixa o teu like Valeu, falows e fui